Alguém aí ficou surpreso com a anulação das condenações de Marcelo Odebrecht, o personagem central do maior esquema de corrupção da história, desvendado pela Operação Lava Jato? Seus crimes nem são negados. Ele mesmo confessou e explicou em delação premiada detalhes de como bilhões de reais foram desviados e direcionados para uma elite completamente corrompida, em que poucos não se venderam. O esquema ultrapassou as fronteiras do Brasil, financiando amigos do regime em diversos países, incluindo ditaduras brutais como a cubana e a venezuelana. Marcelo chegou ao ponto de explicar até como o ministro, que agora anulou suas condenações, tinha um codinome nas comunicações internas da empresa. À época, a revelação foi alvo de censura judicial. Censura judicial de um processo aberto pelo mesmo ministro, um inquérito aberto pelo mesmo ministro, para investigar seus críticos, transformando, então, a corte, os próprios ministros, em vítima, investigador, acusador e julgador ao mesmo tempo. E agora, esse ministro decidiu que o Marcelo Debrecht devia ter suas condenações anuladas, porque houve violações ao devido processo legal. Diego Escostegui, um jornalista que cobriu com profundidade a Operação Lava Jato, resumiu, abre aspas, A decisão de Toffoli, que anula todos os processos da Lava Jato contra Marcelo Debrecht, é um deboche de repercussão internacional. Agride os neurônios de quem perde tempo analisando-a. Não há mais o que dizer juridicamente. Sobra apenas o escárnio. Fecha aspas. Na verdade, desde que Lula foi descondenado e ao saldo da presidência, ficou claro que a sociedade brasileira colapsou. É preciso reconhecer que falhamos como país. Quanto mais cedo os brasileiros bem-intencionados reconhecerem o colapso moral, político e legal do país, maior era a chance de iniciarmos um processo de refundação e reconstrução. O sistema deixou claro que está comprometido com a sua sobrevivência através da repressão. Antes, havia corrupção, mas também a liberdade para falar e cobrar autoridades. Agora, temos a corrupção associada à censura e à perseguição de quem expõe as mazelas do sistema. Ou seja, subimos aí um degrau no nível do bananismo latino-americano que nós nos encontramos. Enquanto Marcelo Debrecht e José de Seu têm penas anuladas e Sérgio Cabral anda livre, leve e solto pelas ruas do Rio de Janeiro, do alto de suas penas de mais de 400 anos de cadeia, Daniel Silveira segue preso por proferir ofensas contra ministros, mesmo recebendo o perdão presidencial, que foi anulado. O Felipe Martins está preso há mais de 100 dias preventivamente por uma viagem que não realizou. Assim como vários manifestantes estão presos, aqueles que invadiram prédios públicos em protestos, condenados a 17 anos de detenção e julgamentos sumários. Ao repio de qualquer resquício de devido processo legal, acusados de tentativa de golpe de Estado. Milhares de brasileiros seguem censurados, um escândalo que chegou até mesmo ao Congresso americano. Agora temos o advogado-geral da União chegando ao ponto de processar críticos do regime por ofensa à honra e à imagem da União. A mensagem é clara. Quem continuar apontando o dedo para o sistema será censurado, perseguido e até mesmo preso. Antes, éramos apenas um país corrupto e pobre. Agora, além disso, somos também uma ditadura escancarada. Nada disso me impressiona. O que realmente gera espécie é o nível de tolerância do povo. Há três tipos de pessoas que silenciam ou apoiam o atual regime. Número um, os idiotas úteis são aqueles que acreditam nas mentiras e manipulações promovidas pelo sistema, com a balela da defesa da democracia, representada pela alçada do descondenado Lula à presidência. Ou que ainda acreditam no combate às fake news. Foram décadas de lavagem cerebral promovida pela academia, pela cultura e pela imprensa, aparelhos da esquerda, que produziram tal degradação moral e intelectual. Número dois, nós temos também os aproveitadores. São aqueles que não têm escrúpulos e buscam apenas tirar alguma vantagem da anomia generalizada. Desde aqueles que buscam viver de bolsa, sem nunca buscar o emprego, passando pelos servidores cuja principal tarefa é buscar atalhos para trabalhar o mínimo possível, com a maior remuneração possível, até altos empresários e autoridades que não cumprem suas funções. Apenas buscam desviar recursos de todas as formas, sem esquecer dos ladrões comuns, que estão em busca das cervejinhas aí nas ruas. E número três, nós temos os omissos. Pessoas que não buscam se beneficiar com o arranjo todo, mas não querem confusão. Baixam a cabeça e fecham os olhos para tocar a sua vida, torcendo para que o sistema não atravesse o caminho em algum momento. Martin Luther King falava que o problema do mundo não residia primordialmente na ação dos maus, mas no silêncio dos bons. Do outro lado dessa luta, temos milhões de brasileiros honestos, tanto na iniciativa privada quanto no setor público, que buscam fazer o que podem para mudar o deplorável estado das coisas. É nesse grupo que reside a possibilidade de dias melhores. É um processo que iniciou em 2013. A par da sociedade brasileira acordou, e por algum tempo parecia que o Brasil caminhava para uma refundação, passando pela prisão e afastamento da vida pública dos piores corruptos e de um projeto totalitário de poder. Infelizmente, não foi o caso. O sistema se reorganizou para retomar o controle da situação, protegendo os seus e iniciando uma perseguição contra os dissidentes. O projeto totalitário está sendo implementado de forma acelerada. O único lado positivo dessa história toda é que a situação não pode ser mais clara do que essa. Não dá para alegar ignorância, dado o tamanho das provas, das evidências de tudo o que está acontecendo. Como afirmava Alexander Solzhenitsyn, nós sabemos que eles estão mentindo. Eles sabem que estão mentindo. Eles sabem que sabemos que eles estão mentindo. E sabemos que eles sabem que sabemos que eles estão mentindo. Mas mesmo assim, eles seguem mentindo. E diante de tudo isso, nós tivemos ontem uma decisão que surpreendeu muita gente. Havia um processo de cassação do mandato do ex-juiz Sérgio Moro, responsável por essas condenações que agora foram anuladas. E ele foi poupado. Ele foi poupado, ele não foi cassado. Num voto unânime. E aí ele foi para a televisão. Esperaríamos que ele falasse alguma coisa em relação à anulação dessas condenações. Afinal de contas, ele foi o juiz que deu a sentença inicial. Ele foi considerado por muitos brasileiros como um símbolo dessa reconstrução, dessa esperança de um Brasil melhor. E aí ele foi para a justiça para basicamente agradecer por ter salvo o seu mandato. E disse o seguinte, temos que nos orgulhar do nosso judiciário. O Fernão Lara Mesquita disse, extra, Moro se salva, mas não sobra quase nada do original. Na verdade, o original é esse aí. Ele nos enganou por algum tempo. Obrigado. Obrigado.